Eu caí na armadilha do seu amor Nem senti, durante a queda era só torno E fui embriagando desse bem viver E fui encorpecendo a cada novo amanhecer E fiz do seu olhar A estrada que me levaria além Porém, nessa de me entregar É de um Não sei mais quem eu sou Pra onde vou Eu preciso sair dessa armadilha Não sofrer mais com esse amor Eu caí na armadilha do seu amor Nem senti, durante a queda era só torno E fui embriagando desse bem viver E fui encorpecendo a cada novo amanhecer E fiz do seu olhar A estrada que me levaria além Porém, nessa de me entregar É de um Não sei mais quem eu sou Pra onde vou Eu preciso sair dessa armadilha Não sofrer 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 Mais Não sofrer Não sofrer Não sofrer Não sofrer Não sofrer Plank Não sofrer Não sofrer Emagine Rápido